Estamos esperando os irmãos entrarem, meu amor. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, boa tarde. Bom dia com uma meia boa tarde. Bom dia pra mim. Bom dia pra mim e boa tarde pra você. Você levanta às 6h30, 7h, tá com o olhinho lá, já abertinho. Queria dormir um pouquinho mais, mas não deu. Não consegue, né, Davi? Meu Deus. Os irmãos já estão entrando aí, vamos esperar os irmãos entrarem. Você consegue dormir um pouquinho mais? Se deixar, eu vou até 1h30, 2h. Eu já não consigo. Não é de domingo ainda, Davi, né? Eu chego ali umas 7h, 7h30, parece que a cama já está com espinho. Acho que você tem um despertador automático, isso que é o negócio, né? É verdade. Você se desperta rápido e os irmãos estão chegando ainda. Estão chegando, os irmãos chegarem pra nós conversarmos um pouco. Os irmãos vão ser bem rápidos hoje, porque hoje nós temos um compromisso, né? Hoje à noite nós vamos estar cantando e pregando na Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Joinville, na Igreja Sede, lá com o nosso amigo pastor Melfior. Eu quero convidar você. Sérgio Melfior. Sérgio Melfior, né? Você aí de perto, perto de Joinville, vamos estar cantando aí, hoje à noite em Joinville. Então vamos fazer uma live aqui, pra não passar em branco, pra deixar os irmãos com uma benção também, né? Porque as lives que a gente faz aqui é pra abençoar a vida dos irmãos e eu tenho certeza que vai ser benção, né meu amor? Verdade, pastor Davi, paz do Senhor, irmãos que estão aí entrando, né? Estão aí ligadinho com o Davi Liliana nessa tarde de domingo maravilhosa. Aqui em Matins está um sol. Sol gostoso, hein? Gostoso. Não está frio, né? Está gostoso, pra mim está gostoso. Está bom, sim. Mas está querendo fechar o tempo ali, Davi. Estou vendo ali umas serraçãozinhas, né? Vocês comentaram muito que hoje, as semanas que vai ser muito frio, não sei o que, quarta, quinta-feira, né? Meu Deus, eu não vou nem sair de casa. Nós vamos esperar pra ver, né? Mas por enquanto está bom, está um clima bom aí. Está bom, está ótimo. Vamos esperar os irmãos entrar. Imolar de Caxias do Sul já está entrando, Davi. Deixa eu colocar aqui meu segundo olhinho. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Indo especial para todos os ouvintes. Que benção. E aí, irmãos, vamos compartilhando a live, né? Pra que a gente possa alcançar mais e mais e mais amigos aí no Facebook, também na página dos Irmãos Viana. E nessa tarde de domingos, vamos fazer uma live aqui rapidinha, como se diz o Pastor Davi. Se a gente conseguir, né? Se a gente conseguir, mas aí eu vou ter que cortar o Pastor Davi, porque a gente é menininha. Você sabe que é mais difícil a gente se arrumar, a gente demora mais. Os meninos é rápido. Colocou um perno ali e fechou, né? A irmã Irini já entrou aí. A irmã Irini Matizinho já entrou aqui. Ela que abençoe a nós com as estrelinhas. Ela é incentivadora do Ministério dos Irmãos Viana, né? Ela e o Irmão José são gente boa. Os irmãos, pode mandar estrelinha pra nós aí. Pode mandar, mande bastante estrelinha. Está ajudando aí o Ministério dos Irmãos Viana. Ó, José Glair, Davi. A paz do Senhor Irmãos. Irmão Nelson Fortunato. Paz do Senhor Irmãos Viana. Eu sou de Rolândia, Paraná. Paraná, que benção. Lá no Norte do Paraná, é isso? É isso aí. Paz do Senhor, amados. Benção de Deus vocês. Eu ouço seus hinos sempre. Que benção. Deus abençoe a irmã Edenir. Beijo no seu coraçãozinho. Paz do Senhor, queridos irmãos. A irmã Irini Matizinho, como você já disse. Sempre está aí com a gente. Que é uma incentivadora do Ministério dos Irmãos Viana, né? Uma ajudadora. E nós temos muitos ajudadores aí do Ministério dos Irmãos Viana, né, Davi? Tem muito bem. Muitos irmãos. Tem uma Maldemar também ali de Barra do Sul, né? A sua esposa, né? Que amo de paixão, minha amiga. Aí do coração, né? A sua filha Fernanda. Saudade de você, Fernandinha. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu domingo. Né? Também a irmã Líria, né? Davi, que estivemos na casa deles ali em Barra do Sul. Né? O pastor que nos recebeu ali com muito carinho em Santa Catarina. Deus abençoe a vida de vocês. A família, pastor Beto, família abençoadora do Ministério dos Irmãos Viana também. Família Borges. Principalmente agora na pandemia. Família Borges, né? 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 Um beijo no coração de vocês. Saudade de vocês já, viu? Passou assim... Acho que não tem nem 30 dias que a gente foi ali, mas já ficamos com saudade, né, pastor Beto? Também o irmão José Rodrigues, sou de... Sul de Minas. Ó, os mineirinhos estão ligados aí, Davi. Pensa de Deus. Minha terra tá ligadinha aí conosco. Que benção. Né? Sou mineira também. Ali de Araxá, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Irmão Devanir, a paz do Senhor Jesus, meus amigos. Quer ler um pouquinho, pastor Davi, que eu já tô com a garganta... Esqueci de pegar o copo d'água hoje. Pode pegar o outro, por irmão. Ó, a irmã Erin Matizinho colocou aqui, paz do Senhor, casal querido, amamos juntos, estamos juntos. Hoje nós estaremos, é longe um pouquinho de Brumenau, deixa eu ver. É, mais ou menos, nós vamos estar em Joinville, na igreja sede de Joinville hoje à noite, cantando e pregando. Isso aí, irmã Lusitânia, ela é lá de Serranópolis, Goiás, Davi, o povo do Goiás tá ligadinho, povo goiano aí. O Nelson Fortunato pediu pra cantar Fúria do Vento. Fúria do Vento, eita, vamos ver, né, Davi, porque... Ó, sabe quem tá ligadinho conosco? Nosso amigão, pastor Francisco Salles. Ô, meu amigo, pastor Francisco. Saudade, pastor. Pastor Salles, né? Pastor Salles, um grande ensinador da palavra. Pensa, igreja de Dracena, igreja maravilhosa. Nós amamos aquele povo, amei demais. Pastor Salles e a sua família são pessoas muito carinhosas, que recebem a gente ali com tanto carinho quando nós vamos lá. Top de linha, né, Davi? Estamos aguardando o senhor aqui, né, um dia vir visitar a gente, meu amigo. Amamos o senhor e a sua família, hein? Amamos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês e manda um beijão do Davi Liliana aí pra essa igreja, ó, que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. É verdade. Né? Continua conosco aí, pastor Salles, e compartilha aí essa live pra gente atingir aí o pessoal do Estadão de São Paulo, né? É verdade. Também a irmã Regina, paz do senhor Jesus, a irmã Tere, a irmã Tere, Silva, paz do senhor, irmão, abraço. O pastor colocou ali, depois vai aparecer, mas você colocou pra baixo, né? Pra baixo aqui, Davi. Ele colocou ali, Dracena, amam vocês, precisa voltar, vamos voltar sim, pastor. Vamos, só o senhor nos convidar, pastor, nós estamos aí. É, agora já começou a melhorar, né? Já estamos começando a viajar, estamos hoje em Joinville, já está começando a abrir as portas, porque estava tudo parado, né? Essa vacina já está ajudando, né, meu amor? É verdade, vocês que não tomaram a vacina, você falou da vacina, eu vou falar da vacina aqui, né, Davi? Sim, verdade. Porque assim, gente, vocês que não tomaram a vacina, tomem a vacina, então não fique com medo. Tem uma amiga nossa aqui, que mora bem quartinho de casa aqui, até o dia que você estava cortando a grama ali atrás, ela falou, ai Liliana, eu vi lá o seu marido, conversei com ele, e aí ela estava falando que estava com medo de tomar a vacina, gente, não fique com medo, porque Deus deixou a ciência, né, Davi? Deus deixou a inteligência ao homem, Deus deu ciência, então, gente, eu tomei a primeira dose, o pastor Davi tomou a primeira dose. Vou tomar agora em agosto, a segunda dose, Deus quiser, foi bênção, né, Davi? É verdade. Gente, é pra abençoar a humanidade também, Deus providencia maneiras, e Deus tem projetos, então tome a vacina, sem medo nenhum, vai clamando o sangue de Jesus, leva-se o Espírito Santo contigo, né? Maravilha, gente, tá bom? Tome a vacina, sou a favor da vacina, vacine já. Vamos ler a palavra, porque tem muita gente entrando, né? Não vai dar pra ver todo mundo hoje. Mas vai deixando sua mensagem, irmão. Nós estamos um pouco apuradinho hoje, né? Ó, a paz do Senhor, sou, tu sabe da onde? Da Paraíba, o irmão Aristeu. Irmão Aristeu é lá da Paraíba. Os primeiros hinos que eu vi após a minha conversão foi dos irmãos Viana, ano de 1975, Davi. Que benção, meu irmão. Ficamos felizes, irmão. Precisamos ir na Paraíba, Davi. É, Paraíba. Não é verdade? Aquele calorzão gostoso de lá, que deve ser bem quente, né? É verdade. Precisamos ir na Paraíba, irmão. Ajude-nos aí. E tem muita gente entrando. Gente, eu quero mandar um beijo aqui pra cada um, mas pra cada um de vocês. O Devanir de Melo Costa. O pastor Devanir. O pastor Devanir. O pastor Nosso Amigo. Vacina já. Isso aí, pastor. Vacina já. Incentiva o povo a vacinar, porque nós precisamos. A igreja precisa ser vacinada também. Tem muita gente com medo de tomar vacina. Anir, saudade de você, da família. A minha sogra tomou vacina. É verdade. Minha mãe, meu pai, não sentiram nada. Não tiveram uma febre. Uma benção. Uma benção, né? A irmã Niri tá falando que ela não vai poder enjoar em Ville. Tá muito doente. Estamos sempre orando pela irmã. Irmã, Jesus tem que curar a senhora, irmã. A senhora é a benção de Deus, né? Pessoal lá de Juiz também. Aquela cidade quente. De Juiz, né? Nossa, pensa numa cidade gelada, fria. Lá de Juiz tá ligadinha. O irmão Alexandre. Alexandre. Canta a Fúria do Vento? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, tá bom, irmão? Deus abençoe. Manda estrelinhas aí pros irmãos virem. É, nós vamos falar um pouco assim, rapidinho hoje, né, meu amor? Um pouco rapidinho? É, porque o horário que nós precisamos sair, né? É, porque as meninas demoram mais. É, não podemos deixar de... É verdade. Não podemos deixar de abençoar você com uma palavra. Vamos deixar um beijo pra família, Davi. Se não depõe nada. Fica à vontade, meu amor. Fica à vontade. Fala você primeiro, vai. Um beijo, um abraço pra minha mãe, minha família tão vindo, minha irmã, Maristela. Família mesmo inteira? Mara, Erdolindo, José Carlos. Um beijo pra toda a família. Um beijo, Sidney, Maribel, Laodicea, todo mundo aí que tá ouvindo, Enoque, Letícia, Joás, todos que estão assistindo a gente aí. Catilene, que tá lá em Joinville. Minha filha Catilene, a Sofia, o Frank, o Juan, a Letinha, Rafael. Deus abençoe vocês. Nossa, é tanta gente. Se a gente for falar aqui, vai o programa, né? Um abraço pra toda a família, Viana. Quero mandar um beijão também pra família Campolino, que é minha família, né? Minha mãe, meu paizinho, minha irmã, minhas sobrinhas. E toda a minha família que tá aí, né? Em Minas Gerais, em Goiás. Beijão pra vocês. Amo vocês. E estamos aqui nessa tarde de domingo, adorando ao Senhor Jesus. Né, Pastor Davi? É verdade. A irmã Irini já mandou 50 estrelinhas. Obrigado, irmã Irini. Deus abençoe. Vamos pra palavra, então? Vamos embora. Irmão Lima Alhoça também tá ligadinho. Irmão Vilma, beijo. Irmão Vilma, Deus abençoe. Ó, quero ir na Paraíba. Eu quero ir na Paraíba, gente, tá? Pode convidar os irmãos Viano, que Davi e Liliana tá junto. É verdade. Vamos lá, então. Vamos ler aqui, irmãos. Em Provérbio 16 e 9. Eu tava meditando uma palavra bem rapidinho hoje pela manhã, né? Sim. Pra falar pros irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre os planos de Deus, meu amor. Opa, isso é bom. Provérbio 16 e 9 diz assim. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Olha só. Quantos planos nós temos feito, irmãos? Quanto plano você tem feito? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Pode puxar, Pastor Davi. Quantos planos você tem feito? Quanto plano... A gente faz plano todas as horas, meu amor. A gente faz plano. Você não tem feito plano na sua vida? Há muitos planos. Desde o começo da sua vida? Sim, muitos planos. Muitos projetos. Alguns foram realizados, outros Deus não permitiu, né? É, porque assim, irmão, a minha esposa veio lá de Rondônia. Tenho certeza que lá em Rondônia, eu nem imaginava um dia estar aqui em Matins. Não imaginava nem conhecer praia, pra falar a verdade pra vocês, tá? É isso, e isso não estava no seu projeto. Não, não. Mas estava no projeto de Deus. É verdade. Então nós temos que entender qual que é o projeto de Deus na nossa vida, irmão. Isso quer dizer que tem que ficar parado esperando? Não. Você tem que projetar, orar antes de fazer o projeto, tá? Porque quando é de Deus, tá tudo certo. Quando não é, Deus não deixa de Deus. Quando menos se desespera, daqui a pouquinho, Deus já fez. É verdade. Ó, a Bíblia diz assim, em Provérbio 16, 9, que eu li, o coração do homem, nosso coração, planeja o seu caminho. Nós planejamos. Eu planejo o meu caminho. Eu falo a verdade pros irmãos. Quando eu era criança, eu não imaginava que um dia estaria viajando o Brasil e o mundo aí, fazendo a obra de Deus, cantando, adorando a Deus, né? Sim. Eu não imaginava isso aí. Mas isso já estava no projeto de Deus. É verdade. Eu, meu irmão, minha esposa, adorando a Deus, viajando. Eu nunca imaginei. Pois é. Viajar tanto que eu já viajei em 27 anos. É verdade. É, não. Mas Deus falou comigo. É, mas já estava no projeto de Deus, né? Deus falou comigo. E olha, irmão, pode fugir pra onde for. É verdade. Se você estiver no projeto de Deus, estiver na igreja, certinho, com os teus defeitos, mas dando na igreja, irmão. Todo mundo tem defeito. É, o projeto vai acontecer. Tem qualidade, mas tem os defeitos. O projeto vai acontecer. Tem muitas pessoas que saíram da igreja, saíram do caminho do Senhor, estão aí fora. Hoje, estou ouvindo eu aqui, e às vezes está fora do caminho do Senhor. Bota de novo que o projeto de Deus continua na tua vida. O projeto de Deus não para quando você está na direção de Deus. Eu estava lendo outro versículo aqui, que diz assim, ó. Jeremias 29, 11. Porque eu bensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamento de paz, olha que maravilha, e não de mal. Para vós dar o fim que esperais. Olha só. É Ele que projeta, irmão. É Deus que projeta. Quando você está no caminho do Senhor, é o Senhor que projeta a nossa vida. É verdade. Desde quando você acorda, desde quando você nasce. No ventre da tua mãe. A Bíblia diz, que fala assim a palavra de Deus. No ventre da tua mãe eu já te conhecia. Olha só. Lá no ventre. Antes de nós nascer, gerado, nós estávamos sendo gerado. Mas antes de nós nascer, o Senhor já nos conhecia. E já sabia onde nós estaríamos hoje, né, meu amor? É, Jesus já sabia que eu estaria em Matinhos. É. Sabia que eu ia conhecer a praia, que eu ia conhecer o estado do Paraná. Né? E Deus tem os seus projetos, né? Deus, eu morava no estado de Rondônia, né? Sou mineira, mas morei dez anos ali no estado de Rondônia. Congreguei em Cacoal, Pimenta Bueno, né? Sempre eu tive ali contato com os irmãos de Rondônia. E tenho ainda. E aí Deus enviou os irmãos Viana lá. E eu conheci o pastor Davi. Casamos e viemos pra Matinhos, né? Matinhos, no Paraná. E Deus, eu não tinha projeto. Não imaginei que eu ia morar num interiorzinho tão pequeno. Porque eu sempre morei numa cidade maior. É pequeno. É pequeno. Tem cinquenta mil habitantes. Então, na cidade que eu morava, tinha muito mais. Mas fala que lá é uma cidade que tem cinquenta mil habitantes. Cinquenta mil habitantes. Vamos pensar que é dez mil habitantes. Não, só cinquenta. Cinquenta habitantes. Tem mais de quinhentos prédios. Lá em Minas Gerais, quando fala assim que é cinquenta habitantes, é Corrutela. Não, Corrutela não é. Sabe o que é Corrutela? Aqueles Corrutela é bem... Não, não, mas não é Corrutela. Eu tô brincando. Aqui tem cinquenta mil habitantes. Eu não imaginava que eu viria pra uma cidade menor, né? Que a minha vida ia mudar, né? Assim, totalmente. Que eu era uma pessoa que sempre trabalhei com meu pai. Viajava demais também. Mas, Deus falou, não, agora chega só até aí. Agora você vai pra obra de Deus, né? E eu não imaginava. Eu não tinha feito esse projeto pra mim. Até porque eu tinha feito outros planos pra minha vida. Mas Deus colocou outro projeto. E estamos aqui, adorando. Antes de eu viajar, antes de eu fazer a obra de Deus, eu tava onde? Tava no banco, trabalhando. Sim. E eu tinha o pensamento. Eu falei de Rondônia, ó. Meu tio é dessa cidade que a irmã está falando. Ele é de Rondônia. Pois é, irmão. Congreguei ali dez anos com o pastor Nelson. O falecido pastor Nélis também. Pastor Antônio Tiotônio, né? Pimenta Bueno. Benção de Deus. Povão do coração da Liliana. É isso aí. Irmãos, ó. Eu tinha o projeto, eu tava no banco, trabalhando o projeto. Ele tá lá, seguir carreira, ser um gerente. Um dia ser um gerente e tal. E eu estava indo bem. Mas não era o projeto de Deus. E como eu estava no caminho do Senhor, Ele direcionou meus passos. Hoje, se você arrepende, não me arrependo um minuto, irmão. Não me arrependo um minuto. Pra vocês terem uma ideia, aí já fazem mais de trinta e nove anos, que eu, meu irmão, minha esposa também, viajam conosco por esse Brasil inteiro aí. Deus não tem deixado falta nada do nosso lar, porque Ele cuida de nós. É verdade. Tem uma palavra que diz, eu até anotei aqui, que às vezes as pessoas ficam preocupadas. Aqui ó, Mateus 6, 31 e 33 diz assim. Portanto, não se preocupe, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagões que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Silencial sabe que vocês precisam dela. Busque, põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em todas as coisas, vus serão acrescentadas. Bom, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida pra obra de Deus, né, meu amor? Fazendo a obra de Deus, a partir daquele momento, irmãos, não faltou nada na nossa casa, sabe? Ah, não faltou problema? Também não faltou problema. Sempre tem problema, mas só que nós temos um Deus que está com a gente, que nos ajuda a solucionar o problema. É verdade, meu amor? É verdade. Tem as lutas, temos que ter as lutas. Isso é normal, né? Isso é normal. Se nós não tivermos as lutas, nós não vamos aprender a lutar e nem a batalhar, né? E nem ter vitória, porque quem não batalha, quem não luta, não tem vitória. Não tem história pra contar, né? E nós temos aí testemunho pra contar. Qual que é a sua história? Todo mundo tem história, né? Todo mundo tem história, né, Davi? Todo mundo tem história. Então assim, qual é a sua história? Eu tenho a minha história, o Davi tem a história dele. Juntamos as nossas histórias, né? E estamos vivendo aí. Quantos anos? 27 anos. 27 anos aí, ó. Fazendo a obra de Deus junto. É, 27 anos. Olha o que diz aqui, meu amor, em Josué 23 e 14. Estamos falando sobre os planos de Deus, tá? Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Pois é. Amém. A glória é Deus. Não falha, não falha, né? É, Jesus não falha. Deus é fiel quando cumpre a promessa, para cumprir a promessa. Irmão, tem que estar no plano, tem que estar no projeto de Deus. Você pode fazer os teus planos. Ninguém vai ficar aí esperando de braços cruzados. Ah, vou esperar. Talvez Deus vai mandar na minha casa. Não, não, irmão. Faça os seus projetos. Ore. Até porque Deus nem gosta disso aí, né? Não, não gosta. Ore, pede uma direção de Deus aí, meu amor. Pede uma direção. Vamos cantar assim, irmão Alexandre. Já vamos cantar aí. Vou estar pedindo para nós cantar o hino. Vamos cantar aí. Está pedindo ali. Então, ore, peça para Deus direção. Peça para Deus, para Ele orientar a sua vida, né, meu amor? É verdade. Peça para Jesus. Não deixe de fazer os seus projetos. Não deixe de sonhar. Nós temos que ter sonhos, sim. Porque Deus realiza sonhos. Deus realiza os projetos. Agora, o que não estiver na vontade dEle, Ele não vai permitir acontecer. Ele só vai permitir acontecer o que estiver no projeto dEle. Se você fizer muita questão que isso aconteça, Deus respeita a sua opinião também, viu? Ele permite que você passe por onde você quer passar. Não por onde Ele quer. Por onde você quer passar. Porque nós temos escolhas. É. E Deus, Ele respeita as nossas escolhas, viu, irmão? Respeita mesmo. Então, vocês orem. Por isso que a gente fala, orem para fazer um projeto. Por quê? Porque muitas vezes os projetos que nós fazemos, nós planejamos, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, Deus respeita a vontade do nosso coração, né? Por isso que muitas pessoas, Davi, ficam frustradas. É verdade. Né? É verdade. Por quê? Porque não entendem que não é para elas, né? Tem pessoas que falam, mas por que acontece com fulano ou ciclano e não pode acontecer com a minha vida e não pode acontecer na minha vida? É porque o Senhor não quer que aconteça na tua vida. Ele tem um projeto diferente, né? Isso. E aí você tem que saber aceitar o projeto de Deus. Muitas vezes não é fácil, pastor Davi. É. Porque nós que somos carne, né? Nós às vezes, claro que nós nos irritamos, né? Nós ficamos brabinhos, nervosinhos, né? Mas depois, lá na frente, você vai entender o porquê que Deus não deixou realizar aquilo que você gostaria que realizasse. Né? Muitas vezes, Deus dá a nós os livramentos, né? Livramentos enormes. Tem um pastor Francisco que mandou aí. Deus dá livramentos enormes para nós. E lá na frente, ah, me pode passar em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Aí você vai falar, meu Deus, agora eu entendi o porquê que Deus não queria que eu fizesse aquilo lá. É porque ia acontecer assim, assim, e Deus te livrou. Então, dá glórias a Deus pelos livramentos que Deus tem dado. Não só a você, a sua família, aos seus filhos, né? Aos seus parentes, tá bom? Então, assim, tenta entender o projeto de Deus primeiro. Vê se é da vontade dele. Se não for, né? Nem que você fique aí chateadinho, que a gente fica chateado, né? Nós somos carne, né? Nós somos, aqui na Terra, nós somos... Como que eu vou achar aqui uma palavra agora para colocar? Sujeitos a pensar assim, ah, mas por que não deu certo isso aqui? Eu queria tanto esse negócio, né? Mas Deus não quis. E ponto final. Eu já cheguei a ficar bravinha com Deus também e penso que não. Claro que sim. Já fiquei a chegar brava com Jesus. Mas por que, Senhor? Mas depois, lá na frente, eu fui entender. Não, Deus não queria isso aqui. E você acaba até se alegrando. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor me livrou disso aí, né? Então, entenda os projetos de Deus para a sua vida. Não só na vida espiritual, na vida material, na vida conjugal, na vida familiar, na vida da sociedade, dentro da igreja. Né, pastor? Verdade. Obrigado, irmão José Matizi. Não, fala mesmo, tem que falar mesmo. Irmão José Matizi está mandando estrelinha para nós. Obrigado, irmão José. Obrigado, irmão José. Deus abençoe. Olha o que diz aqui, meu amor, em Provérbio 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. É isso aí. E os seus planos serão bem sucedidos. Olha só que coisa linda. O irmão está aqui. Canta, canta. Vamos cantar. Porque tem muita gente, irmãos, que faz as coisas e depois vem orar. Ah, eu fiz isso aqui, agora eu falo. Não, tem que orar antes, irmão. Ora antes. Pede direção antes. Para que quando você for fazer aquele negócio, aquele projeto teu, Deus já está com a mão estendida. Aqui diz assim, Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o nosso Deus. Ele faz. Ele faz, ele age. O nosso Deus é tremendo, irmãos. O Eclesiastes 5, 19 diz. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha só. É um presente de Deus. Você estava no projeto, você orou, você pediu, você consagrou em favor daquilo e Deus atendeu o seu pedido. É verdade. Deus atendeu o seu pedido. Olha que coisa linda, né, meu amor? O que Deus faz. Deus faz milagres. Então, temos que estar no projeto de Deus. Temos que estar no plano de Deus. E como saber que estamos no plano de Deus? Se você estiver orando, se você estiver buscando, se você estiver consagrando no favor daquilo que você vai fazer antes de fazer e ver que a porta abriu, é Deus que está no negócio. É Deus que está no negócio. É verdade. Não fica triste quando Jesus fala um não, né? É verdade. Porque um não de Deus, às vezes, é um sim para a tua vida. É, às vezes, é um bem, né? É que Deus, né? Quem vai, eu falo sempre assim, quem somos nós para indagar Deus, né, Davi? É. Deus tem uns planos tão... Maravilhosos. Maravilhosos que lá, a gente só vai entender quando a gente montar o quebra-cabeça e falar, não, é isso aqui que Deus queria para mim. É. Mas, no momento, às vezes, a gente não entende. Mas, Deus faz e Deus nos dá um entendimento depois do que Ele realizou para nossas vidas, né? Então, se você está aí, às vezes, enfermo, pensa que Jesus não vai te curar, Ele vai te curar. É só um tempo, calma. Às vezes, você está passando um problema financeiro, né? Como todo mundo passa, a gente também passa, né? É só por um tempo, calma, Ele vai te dar vitória, né? Ele está observando a sua persistência. Ele está observando a sua permanência, a sua fidelidade. Lá na frente, Ele te dará vitória. Não desista, não desista. O caminho, às vezes, é espinhoso, tem umas pedras, né, Pastor Davi? Verdade. Mas, gente, com Jesus nós conseguimos passar, tá bom? Então, continue firmes com o Senhor Jesus. Não desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Não deixe de fazer as suas faculdades, tá bom? É importante, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né? E Deus irá abençoar grandemente vocês. Vamos adorar, Pastor Davi? Salmo 45. O Senhor, meu Deus. Ó Senhor, meu Deus. Preste atenção aí. Quantas maravilhas tem feito? Não se pode relatar os planos que preparasse para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Olha só. O plano de Deus é numeroso, irmão. É grande. Vamos cantar. Vamos cantar um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, depois cantando outro aí. Depois vamos cantar um aqui que eu tive que pegar a letra. Vamos ver lá. Afinal, não lembro. Qual que é? Tudo era, né? Ah, sim. Vamos cantar aqui. Fulha do Vento, irmão de Vieta. Vamos lá. Vamos pegar mais baixo. Vamos pegar um pouquinho mais baixo aqui. Tá bom? Se ficar alto, aí muda. Não muda. Tudo era alegria. Ficou alto assim. Tudo era alegria. Ficou baixo ainda, né? Nós já achamos a nota. É que aqui nós nem saímos. Nós já façamos aqui mesmo. Olha, o irmão de Vieta vai ser transmitido ao vivo em Joinville e vai sim. Vai ser. Tudo era alegria. A tristeza saía. Onde Cristo chegava. Amor. A dor e a agonia, tudo isso fugia. Onde Ele estava. Transformou. Transformou o água em vinho. Ensinou o caminho. Seu poder demonstrou. Ele teve o fim da Lázaro. E a filha de Jairo também ressuscitou. Ele acalmou a fúria do vento. O mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou e aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. É maravilha. É maravilha. Falando da promessa de Deus, irmãos. Fique firme. Não esqueça que a promessa de Deus continua em pé. Tá bom? A Liana foi ver o franguinho que está no forno lá. A promessa de Deus continua em pé. Tá bom? Fica tranquilo aí. Descansa no Senhor. Obrigado, irmão, que está mandando. Irmão, irmão, deu palico. Passou tão rapidinho que mandou também mais 30 estrelinhas para nós. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? E os irmãos estão entrando. Pena que hoje nós estamos assim um pouco apressadinhos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Irmão, manda isso aí lá na frente, meu amor. Irmã Ivete. Todo louvor e adoração. Ah, ele. Com certeza, irmão. Só ele. Só para ele. Nós vamos cantar mais um louvor aqui. Mas a alegria é nossa de cantar. É verdade. Vamos cantar mais um louvor aqui. Está aqui o louvor. E a palavra de hoje foi essa, irmão, ó. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbio 16 e 9. É bênção de Deus. Então deixa Jesus dirigir os seus passos. A Elisa Marabelo. Olha, a Nina. Acho que foi ela que mandou ali. Beijo, minha princesa. Está grávida, Davi. Estou com a vontade de ver aquela barriguinha. Não vi ainda. Essa pandemia breca um pouco a gente. Logo, logo está correndo na igreja. Meu Deus, essa coisinha, Davi. Ela vai ter uns cinco filhos. Pensa uma moça que gosta de criança. É gente boa demais ali, né, família? Ela gosta demais de criança. Vamos, compartilha aí, tá? Beijo com seu esposo também. É isso aí. Para mais gente ser abençoada. Vamos cantar. Irmã Naã. Não vi mais a minha amiga, irmã Naã. Né? Pastor Genês. Deus abençoe a vida de vocês. Na realidade... Essa família aí, né? O Fifo, né? A loira lá. A irmã dela também. Que eu esqueci o nome. A Rica. A Rica, né? Como que eu vou esquecer o nome? A Rica. Rica, né? O esposo, né? O filhinho. Deus abençoe vocês. Amo vocês, né? Vocês sabem que vocês são do coração. Nina. Beijo. Um abraço para o pastor Donato. É tudo que estão assistindo a gente aí. Vamos cantar então, meu amor? Vamos cantar, Davi. Solta aí. Vamos ver se nós conseguimos cantar aqui o hino dos 11 anos. Que às vezes fica alto, poliviano. Deixa eu ver aqui qual é o começo. Um menino, né? Quem tem promessa. É eu? É eu? É eu? É Dio? É o menino, o caminhão, o menino. Vai ficar baixo, né? O menino caminhando. Fica baixo. Deixa eu cantar então. Pegar um coro. Canta, canta. O menino caminhando pelo campo. O escuta, irmão. Só, né? Vai ficar alto. Vai cantando também. Vai ficar alto, Davi. Vai ficar alto, Davi. É alto demais o hino dos 11 anos, poliviano. E nós não ensaiamos antes, não. Nós fazemos aqui mesmo. É o vivo mesmo, irmão. Entendeu? Por isso que às vezes nós ficamos aqui pegando nota aqui. Será que eu tá bom? Tá bom. Vai, vai. Se eu não conseguir, tu vai, tá? Um menino caminhando pelo campo. Só cuidando das ovelhas do seu pai. Canta, Davi. De pequena estatura. Mais no rosto, a formosura. De quem? De alguém que Deus não queria. Que Deus não queria. Que Deus não queria. De tão simples eras, vezes esquecido. Parecia só mais um na multidão. Mas é assim que Deus escolhe, olha o coração do homem e derrama sobre ele, deixa eu cantar, a sua unção. Então chegou, né? Vai, Davi. Então chegou o Davi, Deus mandou, pode ungir, porque desse me agradecer. Canta a segunda aí. E quem é ungido, Deus não vai deixar seu nome no anonimado. Mas Deus vai agir no momento exato. Vai deixar sua estrela brilhando de novo. Quem tem promessa, Deus não vai deixar morrer, sem que possam te haver, se cumprir o que Deus prometeu. Quem tem promessa, Deus não vai deixar morrer, sem que possam te haver, se cumprir o que Deus prometeu. Quem tem promessa, Deus não vai deixar esquecido. Se você já foi ungido, então deixa Deus te usar. Aleluia! Obrigado, irmão, por ter ficado com a gente. Irmão, vai desculpando aí, porque às vezes a altura dos irmãos e anos... É, mas é assim mesmo. A Elisa Maris está assistindo, ela todo domingo está ligadinha com nós. Beleza! Beijo, obrigado, tá, pela pizza de ontem, tá, top. Maravilha! Meu amor, faz oração, abençoa desse povo aí. Quero orar por todos, né, que estão aí enfermos, também quem precisa de portas de emprego aberta, né, de prosperidade. E também pra que Deus venha abençoar a sua vida espiritual, que é uma das principais, tá? É a espiritual, automaticamente vai vindo a material, né, Davi? É verdade. Vai vindo as bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. A irmã está perguntando qual é o título de medicina, quem tem promessa. Quem tem promessa. Irmãos Viana, tá? Irmãos Viana. Peço oração pela minha saúde e família. Irmã Lucimara Santos. Amém, irmã? Vamos estar orando. Um abraço, irmão Amador Santos. Deus abençoe você aí. Deus abençoe, irmão. Nós vamos terminar a live mais cedo hoje, né, pastor? Vamos. Porque vocês vão estar onde? Vamos estar hoje à noite, irmãos Viana, Davi e Liliana e pastor Zé Carlos pregando a palavra de Deus. Hoje à noite, na Igreja Sede, em Joinville e Santa Catarina. Olhe por nós, você que é de perto aí. Pastor? Vamos estar lá. Pastor Sérgio Melfior, nosso amigo. É hoje à noite, irmãos. Vamos orar agora. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Uma tarde de domingo, ó. Top de linha, abençoado por Deus. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua presença. Obrigado por essa tarde de domingo. Obrigado por estar na tua presença. Também, Senhor, abençoa cada um dos irmãos e das irmãs que entrou aqui nessa live nessa tarde de domingo. Guarda a vida deles, cura as enfermidades, dá vitória, Senhor, na vida financeira, abre portas de emprego, que eles possam vir testemunhar o que tu fez na vida de cada um nessa tarde. Fica conosco, abençoa a nossa semana, abençoa a nossa viagem a Joinville. Fica conosco, dá-nos uma tarde abençoada. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, até uma próxima, hoje à noite, vamos transmitir ao vivo lá da sede de Joinville. Até um próximo domingo, né, Pastor David? Até um próximo domingo. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Beijo. Fica com Deus.